Tava eu e o novo Chico Bento O Chico Bento com mania de doutor Chegou o alvo e plantou a perninha arrancada Passado o tempo, quando a galinha parou A pernada do contrário e a coitada não andou E ela gritava, Chico, o que é que você fez? Botou no lugar errado, Chico e bota outra vez Ai, ai, Chico e bota outra vez Ai, ai, Chico e bota outra vez Pois Chico Bento com sua mão tremulada Puxou a perna pra fora e cortou pro seu facão Tão nervoso e tanta complicação Amputou a perna errada e aumentou a confusão E a galinha ficou toda diferente Caminhando para trás e ciscando para frente O tempo foi passando de tanta alteração A galinha faleceu e virou assombração E toda noite na fazenda, Chico Bento O fantasma da galinha que morreu no tratamento Fica gritando, Chico, o que é que você fez? Botou no lugar errado, Chico e bota outra vez Ai, ai, 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 Chico e bota outra vez Tira e bota outra vez